E aí rapaziada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim, fiquem por dentro das notícias mais atuais sobre o Timão, mas também não esquece de dar aquela moral no canal se inscrevendo e deixando seu like, pois nos ajuda muito a produzir ainda mais desse conteúdo. Aproveita e ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos assim que forem postados. E vamos para o vídeo. Cantilho é suspenso e desfalca o Corinthians contra o Boca. Colombiano foi expulso no empate por 1x1 contra o Boca na fase de grupos, Vitor Pereira está liberado. Expulso em 17 de maio, no empate por 1x1 contra o próprio Boca Juniors, na Bombonera, o meia-campista Cantilho vai desfalcar o Corinthians no primeiro dos reencontros com a equipe argentina, dia 28, na próxima terça-feira, na Neoquímica Arena, pelas oitavas de final da Libertadores. Cantilho foi julgado pelo comitê disciplinar da Comebol e pegou dois jogos de gancho, um já foi cumprido, diante do Always Red, da Bolívia. Titular do time há três partidas, ele deve seguir entre os 11 contra o Santos, sábado, no Brasileirão, já que não poderá atuar na decisão da semana que vem. Cantilho levou também uma multa de 3 mil dólares, quase 16 milhares de reais, pela cotação do dia. A suspensão de Cantilho foi divulgada pelo site Meu Timão e confirmada pelo G. Segundo o advogado João Zanforlin, o clube defendeu o jogador e alegou que ele apenas reagiu a um gesto. A imagem do jogo mostra ele sendo empurrado pelo jogador do Boca. Portanto, ele reagiu à agressão, disse o advogado. Outro julgado foi o técnico Vitor Pereira, também expulso na partida após invasão de campo. O português pegou apenas uma advertência e está liberado para trabalhar na partida. Dias após a confusão, o técnico explicou a razão de ter tomado a atitude que tomou. Sei que não posso entrar em campo e atravessá-lo, mas senti que se não fizesse isso não teríamos só uma expulsão. Do Cantilho, seriam 2 ou 3 e o jogo acabaria ali. Entrei percebendo que seria expulso, mas tinha de intervir para acalmar as coisas. Afirmou o treinador. Show de bola. Agora faz o seguinte, desce a tela lá nos comentários e deixe o seu, pois queremos saber o que você achou de tudo isso. Agora vou nessa. Falou e fui.